Agora são exatamente 1h50 da manhã. Essa é a hora que eu estou saindo do trabalho, do shopping. Aí eu te pergunto, e você, tá preparado pra encarar isso? Pessoal, pra você que tá novo, tá chegando aqui agora, né? Eu trabalho no shopping, pelo menos pra já. E o que acontece? Cara, eu acho que os funcionários em si, das empresas, tinham que ser mais valorizados. E os do shopping, então, pelo amor de Deus, que o povo do shopping trabalha. Olha a hora. Não é fácil. Então é o seguinte, pessoal. Eu acho que os funcionários em si, tinham que ser mais valorizados, cara. Pelo amor de Deus, porque assim, não é fácil, tá? Eu saí agora, do trabalho, quase 2h da manhã. E o pessoal queria que eu ficasse ainda até 2h30. Cara, isso não existe. Isso não existe, né? Cheio de gente precisando trabalhar. E o pessoal não quer contratar ninguém. Não quer não, né? Estão à procura de contratar mais algumas pessoas. Mas tem que estar 100% legalizado com o documento daqui de Portugal. E não encontra ninguém. E o pessoal que tá trabalhando ali na loja agora, fica sobrecarregado. Cara, isso aqui é um pequeno desabafo, né? Pra vocês terem uma noção de algumas coisas que vocês vão enfrentar. Tá bom? Agora, nem metro tem, né? Que o metro ele vai ter a 1h da manhã. O meu autocarro, graças a Deus, a minha casa ainda tem autocarro. De uma em uma hora, né? Na madrugada, na parte da madrugada. Porém, ele dá uma volta danada. Moral da história, vou ter que pegar um Uber agora. Isso pra vocês terem uma noção. Tá bom? É só um pequeno desabafo. Porque tem muita gente que fala Poxa, eu tô disposto a enfrentar tudo isso. Maravilha. No seu começo, por um período da sua vida, você pode até aguentar. Mas pessoal, isso não é vida não. Tá? Isso não é vida. Por isso que eu sempre corro atrás dos meus objetivos. Eu tô sempre tentando coisa nova. Eu tô sempre fazendo coisa nova, né? E daqui a pouco eu vou contar uma novidade pra vocês Nos próximos vídeos aí, né? Porque... Pronto. Cara, a gente nunca pode desistir dos nossos objetivos, não. Tá? Porque senão você vive na média pelo resto da vida. Tá bom? Ainda mais se você vem pra cá pra fora. Gente, trabalhar pros outros aqui fora é doloroso. É doloroso. Ainda mais aqui em Portugal, tá? Porque o salário é muito baixo. Você rala pra caramba. E... E no final do mês você não vê... O resultado, tá? Porque o que eu percebi desde o meu começo aqui em Portugal, tá? Que é o seguinte. Cara, as empresas já não querem um funcionário. Elas querem arrancar seu couro. Elas querem sugar sua energia até no final. Até no final. Eu... Até hoje... Eu nunca trabalhei num lugar que realmente valorizasse o funcionário como deve ser. Trabalhei em alguns lugares bons, sim, tá? Mas pra valorizar o funcionário como deve ser. E pagar ele como deve ser. Até hoje... Até hoje eu nunca vi. Tá? Até hoje eu nunca vi. Então, assim, é só um pequeno desabafo, tá? Pra vocês terem uma noção do que vocês vão passar. Graças a Deus. Pra mim isso já tá acabando. Né? Porque tá vindo coisas novas por aí. Mas, cara... O que me deixa muito chateado é isso. O funcionário não ser valorizado, cara. Eu acho que isso... É... Cara, não existe. Entendeu? Eles sugarem a energia da pessoa até a última gota. Tá? É só pra me resumir pra vocês, né? Porque, pronto. Eu ia deixar pra contar isso num próximo vídeo. Mas é por esse e outros motivos que eu pedi demissão. Sabe? Lógico. É... Me ajudou muito. Essa loja aqui me ajudou muito. Né? Gosto muito do pessoal ali. Mas tem coisas que... Que não dá pra... Pronto pra aceitar. Né? E... O que que acontece? Não só por isso, né? Que também tá vindo outras coisas novas por aí. Entendeu? Que depois eu vou estar passando nos próximos vídeos pra vocês. Mas é isso, pessoal. É só um pequeno desabafo mesmo. Tá? Porque, realmente, hoje... Eu fiquei muito chateado. Mas pronto. Vamos que vamos, né? Que o ritmo não pode parar. Grande abraço. Cara, isso não existe. Sair do trabalho essa hora. Sair do shopping essa hora. E depois não há transportes nenhum, não é? Só Jesus abençoa. Meu Deus do céu. Isso não é vida, não. Não é, não. Não dá. E vá lá que as plataformas não estão, assim, muito caras agora. Cara, eu não sei como que as pessoas conseguem aguentar trabalhando para os outros, assim, há muito tempo. É uma escravidão. É uma escravidão. Cara, realmente. Uma coisa assim. Eu estou aqui em Portugal há quatro anos já. E é uma coisa que eu percebo que é que depende... Assim... A maior parte dos trabalhos, eles não querem um funcionário. Eles querem arrancar o couro da pessoa. É. Escravatura autêntica. Isto é quase uma escravatura. Quase uma escravatura moderna. Eu ainda agora vinha a pensar nessa porcaria, sabe? Sim. Eu ainda agora vinha de sacamento. Eu vinha a pensar mesmo nesse ponto. Esta gente, estes filhos da puta, destes políticos de merda, é assim... Eles vão para a política para servir, não é? Para servir o corpo. O povo. Porque a política devia para servir o povo. O bem-estar do povo. Sim. Fazer com que o procedimento normal que é que quem trabalha realmente é que pode ser rico, não é? Porque a gente tem um ditado que é assim, é pá, trabalhar não se consegue ser rico. Isto devia ser ao contrário, tá percebendo? Realmente. É quem trabalha que deveria... Enriquecer, ser valorizado, sabe? Eu fico muito chateado com essas coisas, sabe? Porque, pronto, tem muita gente que trabalha demais, dá o sangue no trabalho. Poxa, tem uma colega mesmo que ela... Pronto, tem um... Ela faz o mais do que ela devia que fazer, sabe? Mas sabe o que eu acho que é tudo, é os patrões, depois são os colegas e depois é... É que é tudo, tá percebendo? Às vezes um gajo podia dizer, mas por vezes é tudo, é tudo, funciona tudo mal. Funciona até os próprios colegas e o caralho, às vezes um gajo tem problemas com o colega porque... É pá, é uma... É muito complicado, muito complicado. Eu sei que não é fácil, não. Você trabalha na hotelaria? Não, eu trabalho no shopping. Sim. Mas eu já pedi demissão porque eu tô iniciando um negócio meu, sabe? Sim. Agora também não tá muito bom, mas... Não tá num bom momento, mas se a gente não arriscar a gente fica nessa roda dos atos pelo resto da vida. Eu mexo com internet, com YouTube, essas coisas, sabe? Ok, ok. E pronto, e essa parte da internet não passou por nenhuma crise. Não, agora não. Graças a Deus, tá só crescendo, cada vez mais. Aliás, com esta coisa do Covid, até eu costumo dizer que isto é um big bang de tecnologia. Exatamente. Que depois o pessoal, mesmo quem não percebia a mexer na tecnologia, obrigou a que não se faça nada sem tecnologia e pronto, não é? Exatamente. Então, eu tô investindo nisso. Porque, pronto, assim, já me ajudou muito, tá ali o trabalho e tal, sabe, pessoal, super gente boa. Mas, os patrões em si mesmo... É só porcaria, é só porcaria. Infelizmente, não vale muito a pena. E eles têm que aprender mais a valorizar o funcionário. É só um pequeno desabafo com o senhor aqui, porque... Não, e é verdade, eu percebo, eu percebo isso. Hoje, realmente, eu tô meio estressado. Eu vivo nesta sociedade, percebo? Sim. Mas, também, digo uma coisa, sempre foi uma sociedade assim. É, né? Sempre foi, sempre foi. Só que a vantagem que você tinha, que no antigamente... Eu não sei que idade é que você tem. 20, 29. Pois, você é muito novo ainda. Eu tenho 52, portanto... Nós, há uns tempos, há bastantes, 30 anos, por aí... Você mudava de emprego por 500 euros, porque, ou por... Vai lá, na altura eram 500 escudos, hoje... Mas, você, por 50 euros, você mudava de emprego. Você era uma procura, as pessoas valorizavam o seu trabalho, você se trabalhasse mais horas... O patrão dava, trabalhava, se bastava, dava... Era um composto assim, hoje em dia não. E eu vejo, por exemplo, aqui por isto. Isto... O monopólio das grandes empresas veio tirar aquele valor do trabalho. Percebam? Sim. Porque você, hoje em dia, é assim. E o que você vê na sua vida social e vê na sua vida empresarial. O que, se você for trabalhador, honesto, competente, pronto, tudo, tudo, coisa, você não é beneficiado. Se você for calão, se você for mentiroso, se for aldrabão, se for ladrão, você é premiável. Exatamente isso. Você vive nesta sociedade. Infelizmente, é assim que funciona. Você, hoje em dia, se quer ser uma pessoa do bem, tem mais dificuldades do que... E atenção, quando você demonstra alguma coisa do bem, alguém olha para si do lado e diz assim... Aqui é papo, peraí, aqui qualquer coisa é que não papo vai ainda. Exatamente, é verdade. Então é complicado, sabe? Mas pronto, né? Fazer o que?